O deputado federal Rogério Peninha Mendonça é autor do projeto de lei que institui o Estatuto do Atirador. Em recente visita a Blumenau, o parlamentar apresentou o texto básico do projeto aos representantes dos clubes de caça e tiro. A proposta atende ao pedido de colecionadores de armas e atiradores ligados à prática esportiva. Esses atiradores também têm restrições de toda a ordem, em termos de portarias do exército, de alterações que têm a todo momento, a dificuldade de eles transitarem com as armas, a questão da idade, que hoje é 18 anos, porque não jovem também de 16 anos que possa praticar, que isso faz parte da nossa cultura e da tradição. Então eu estava falando com representantes dessa associação dos clubes de caça e tiro de Blumenau, ouvindo propostas, ouvindo ideias, para que eu acrescente no meu projeto de lei. No encontro com os representantes dos clubes de caça e tiro, Peninha aproveitou para pedir ao presidente Moacir Flor que apresente sugestões ao projeto. Nós estamos elaborando um documento, onde a gente vai colocar todas aquelas necessidades que nós temos, todas aquelas dificuldades que nós temos para essa lei entrar em vigor. Então, segunda-feira agora nós vamos ter a reunião com todos os diretores de tiro e de todas as sociedades para a gente elaborar esse documento, ver as dificuldades de cada clube, o que está acontecendo, qual é o problema no transporte da arma, qual é o problema de regularizar a arma, o transporte da arma, a compra de munição. Então, toda essa parte a gente vai analisar e mandar um documento protocolado para o Peninha para ele ver o que ele pode aprimorar na lei que existe do desarmamento. Fora isso, também ele tem, agora vai ter uma outra que é do Estatuto do Atirador. Então, nós vamos contribuir um pouco também para essa lei sair de acordo com que há necessidade dos clubes de caça e tiro. Enquanto o Estatuto do Atirador e o projeto que propõe alterações no Estatuto do Desarmamento tramitam no Congresso Nacional, o deputado Peninha percorre o país para esclarecer melhor a proposta. No início do mês de agosto, o parlamentar retorna a Blumenau. Eu recebi também um convite para estar presente no dia 2 de agosto, lá na velha, lá no Vasto Verde, na Olimpíada dos clubes de caça e tiro de Blumenau. E com certeza eu estarei presente, até porque esse tema é um tema que eu me interesso muito e um tema que diz respeito não só a Blumenau, mas para toda essa região de colonização alemã de Santa Catarina e outros estados da federação também. Então, o meu projeto é o projeto que cria o Estatuto do Atirador, do colecionador e do caçador para que nós possamos ter normas mais adaptadas a essas atividades aqui no Brasil. Obrigado. Obrigado.